Amor Iva sing A poxa tudo é em mim E prometo que eu faço feliz Eu vou te fazer feliz Eu vou te fazer feliz Iva sing A poxa tudo é em mim E prometo que eu faço feliz Eu vou te fazer feliz Eu vou te fazer feliz Uuuu Uuuu O Mernalzinho vai ser sete, sete, vitória A promoção de Alvaro, tudo e fuga Vai, tudo e fuga Uuuu Seu coração tava jogado demais Só pra treinar no amor Eu só te peço, pensa mais uma vez Amor me faz esse valor Iva sing A poxa tudo é em mim E prometo que eu faço feliz Eu vou te fazer feliz Eu vou te fazer feliz Iva sing A poxa tudo é em mim E prometo que eu faço feliz Eu vou te fazer feliz Eu vou te fazer feliz Em mim, aposto, eu tô feliz Eu vou ver o que faço feliz Eu vou ver o que faço feliz